Aplausos 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 É. Bracelé! Mão se, cara! Bracelã! Bracelã! Jairne! Jairne! Vamos lá! Gracelé! É isso aí. É isso aí, Crôlesiou. Regra, regra. Boa noite. Obrigado, Camille. Bravo! Obrigado, obrigado. Camille, obrigado. Camille, Camille. Ficou! Ficou, ficou! Ficou, Ficou! É o mesmo tempo. O que é isso? Tge精inho! Galinha! Calinha. Tché. Corazão! хотя? Tchau, não entraher! Vai, gente! Luz, 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 Luz Luz, 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 L Boa! 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 Não, 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 não! Próximo, 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 próximo! Próximo, 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 próximo! Próximo, 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 próximo! Próximo, próximo! Vamos lá, vamos lá. 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 Olha só, olha só! Agora está na frente! Vamos aqui, vamos lá... Manu, mano! Vai! Agora, agora, agora! Agora! Boa, boa, boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá no começo. Vamos lá, vamos lá. 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 Fez! Mãe, hein? Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo! Alam! 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 Galadiano! Maroc, Maroc, Maroc! Siga, Maroc! Co, tá? Comerca a bola! Vície, eighth! Vamos, vamos! Episão, episão! Fihn time. Velha! Co faci um. Opa! Vani, no gol! Bravo, bravo! Bravo, ostras! Bravo, ostras! Vácil, ostras! Vácil, barilhça! Vácil! Vácil! Ok, ok, ok! Vácil! 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 Vácil, vácil! Vácil, vácil! 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 Ok, man, sigme um! Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, Amor, Amor! 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 Amor! Amor, 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 Amor, Amor! 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 Amor, Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor! Amor, 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 Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, 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 Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, 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 Amor!